A Assembleia Legislativa de Santa Catarina sediou o lançamento do livro Peregrinos do Rio Uruguai. A publicação, de 650 páginas, é uma iniciativa do Fórum de Conservação e Uso Racional do Rio Uruguai e Aquíferos Guarani, Serra Geral e outros. O colegiado é mantido há 10 anos pela UPM, a União de Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul. O lançamento do livro foi feito pelo presidente do Fórum, o argentino José Pérsigo. Ele explica que o livro busca a integração da população do entorno para a conservação do recurso natural. A conservação é um desafio através da integração. O organizador da publicação é o professor aposentado da UFSC na área de Geologia, Luiz Fernando Scheibe, que coordena a Rede Guarani Serra Geral de Pesquisas sobre Águas Subterrâneas. O livro reúne mais de 50 artigos sobre experiências e estudos realizados por pesquisadores do Mercosul ao longo do curso do Rio. O título Peregrinos faz referência aos próprios autores e também a qualquer pessoa que explorou ou decida vivenciar experiências ao longo deste recurso natural. Se você começar nas nascentes do rio, que ficam no município de Urubici e de Bom Retiro, com as nascentes do rio Canoas e do rio Pelotas, e você continuar pelo rio, você vai chegar a Foz, que é exatamente o rio da Prata. Quando, juntando-se com o Paraná, o Uruguai forma o rio da Prata. Todos os capítulos do livro representam partes do rio Uruguai, tentando dar essa visão de conjunto deste grande rio, que é o rio Uruguai, extremamente importante para os nossos três países, Argentina, Brasil e Uruguai. A deputada Luciane Carminati participou do lançamento do livro como apoiadora da iniciativa. Ela lembrou da importância do rio para esta região da América do Sul. A partir do rio Uruguai, toda a sua construção da cultura, dos valores, da população, da economia, é o contar a história a partir de um rio que tem uma trajetória. Então, esses autores conseguiram dar vida àquilo que muitas vezes fica presente numa academia, ou numa história de uma moradia, de um empreendimento. Acho que os peregrinos vêm para a gente compreender melhor a nossa existência nesse entorno.